A Mundo Verde não é só uma loja de produtos naturais não, ela é a loja com o maior mix de produtos para o seu bem estar, aonde você também encontra cosméticos naturais, óleos, presentes e terapias alternativas, aqui no Atlântico Shopping, loja LL17, no térreo, com o fone 33688104. Venha conhecer a Mundo Verde!